Você é muito difícil de lidar. Pergunta pra qualquer um. Você tá bem suportado de lidar, garota. Não chamei de suportado. Escreve um bocado de biscoito, peixe um bocado de lavoura. Parabéns, Júlia. Favela, favela. Parabéns. Eu não tô bem suportado. Falei que você é difícil de lidar. Caramba. Ali, olha, foi muito difícil. Porque não era por conta de feijão, gente. Não era por apenas... Não, mas ali na verdade foi a gota d'água. Ali foi a gota d'água. E ali o babu realmente não tava muito errado, não. Porque ele já fala errado. Mas a situação era... Não sei como ele falou, mas ele disse. Tem pouco feijão, vou fazer mais. Quando o feijão tava lá em cima do fogão, o pessoal... Ah, não. Esse é o babu que tá fazendo. Gente, não tem feijão de babu aqui de todo mundo. A gente na sala de idade estiver explicando o feijão. Não, tinha um feijão ali, e aí ele foi fazer mais. E a gente assim... Oh, mano. Amada. Amada. We love it. O problema, gente, é que tudo... Ele era difícil de ouvir. Os dois também é um problema. Dá pra ser amigo. O babu com... Prio. E aí brigou por conta... E assim, não releva. Sabe? Uma pessoa que não releva. Só que eu tava tampando a boca da Fly. Ela falou que nem lembra disso. Eu tampava. Ela falou, deixa ele gritar sozinho. Vai ficar feio pra ele. Deixa ele gritar sozinho. Tipo, você ajuda. Aí chegou uma hora que o babu fez. Quer que eu exploda? Eu explodo. Eu falei... Aí você fala assim... Como se fosse uma ameaça. Tipo, ah, você quer? Então toma. E vinha também Prio gritando. Gente, ele gritava com a mão assim, ó. Vindo pra frente. Tu teve. Sangue de Barata teve uma paciência de Jó. Principalmente com esse monte de macho. Pois é. Exatamente. E por isso que eu falei, parabéns. Depois a Vita me zoou. Porque eu não sou assim. Eu tenho muita paciência. Enfim, mas ali a situação foi... Explodiu. Tanto que a Mari, gente. A Mari não queria gritar. Ela gritou. Para de gritar gritando. Olha como a gente ficou louca. Mas já teve outros momentos, inclusive, que você falou, Pô, babu, você não deixa eu falar. É, mas o babu não deixa, não, gente. É difícil. É uma prova de resistência conviver com o babu. Eu não lembro qual foi a vez que, em pleno meio-dia, hora do almoço, eu gritei assim com um ser humano. Um ser humano. Com um ser. Olha, agora eu vou te contar como é que foi lá na minha edição. A gente teve uma briga por ovo. Por ovo. É porque o que a gente tem pra brigar. Entendeu? Ali na briga do ovo, eu confesso que eu sou mais apaziguadora. Mas sabe o que tá acontecendo? Eu, talvez, nessa sua edição, tinha um pouco menos preocupação do mundo externo. As pessoas, elas não ouvem porque elas querem muito falar pra se posicionar pro público. Acho que nessa discussão aí, então, eu não sou a B, eu sou a Mari, que fala, 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 não é grego! É, você é... Você é cópia? Pelo amor de Deus! Vamos para mais uma situação. Pega com a boca rosa na botija por um paparazzi. Foi maravilhoso. Ai, gente, você não viu isso? Olha... Tava geral junto. Mentira que ele fez isso. Aí, ele fez o quê? Na verdade, vocês viram depois no feed. Olha só, ele filma. Ó, esse é o que vocês veem no feed, tá vendo? Nossa! Eu não tinha visto isso, véi. Gente, eu tava no planeta. Que safadinho. Ai, eu tava... Olha aí, eu tava brisando, gente. Eu juro que eu não lembro disso. E a Gabi, a Gabi, ela ficou reflexiva. Porque ela começou a entender que talvez... Olha, olha... Deu uma choradinha. Você não percebeu, não se tocou, que talvez... Gente, olha a minha cara naquela cena. Porque eu não lembro dessa cena. Se você olha, eu tô assim, olhando pra nada. E eu tenho esse desligamento de vez em quando. De estar aqui e vai estar pensando em outra coisa. É, ou eu vi, não sei, cara. Mas eu acho que eu tava, tipo, brisando. Tenho que olhar de novo a cena. Porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo ali. Tem coisa que minha memória não acessa mais. E o Pró tava dando uma zoada. Então, ele dá uma zoada muito errada. Eu não sei como é que o público ainda tá lidando com todas as zoadas dele. Mas, tipo, ele falou que ia zoar de pilhar, agir. Mano, isso mexe com o psicológico dos outros. Quer brincar? Brincar você. Com quem tu acha que tu tem liberdade pra brincar. Com os outros, já é um pouco de maldade, entendeu? Eu, como boa pisciana, acho que eu sou a Gabi que chora mesmo. Não, eu tô chorando assim, não. Choro sim. Choro sim. Chume? Ciúme? Eu sou ciumenta. Não, eu sei que você já me contou, vou te expor. Não tô nem aí. Você diz que você olha uma pessoa e você já fica vendo a fotinho dela um filho. Não, não se combina. Pra ver se o casal é instagramável. Eu imagino, eu já imagino a família dentro da minha casa, um almoço em família. Acho que a Bia já é mais desprendida. Ela não tem essa coisa desse ciúme todo. Eu acho que eu teria muito ciúme dessa aproximação, desses abraços. Só que eu acho que eu não ia guardar tanto como a Gabi. Mas eu me afastei muito. Depois que tudo isso aconteceu, eu me afastei muito. A minha relação com ele já tava bem mais afastada. Vamos para o próximo, fazendo uma boquinha na boquinha da garrafa. Dá vontade de comer milha essa hora. Né, mãe? Gente, muito eu. Facilmente me vejo nessa cena com milho, ou com pizza, ou com sanduíche. E o quadradinho ali, ó. Sem parar. Em dia. Sem parar. O quadradinho em dia. Interrupto. É o quadradinho ininterrupto. E o quadradinho aqui com milho. Muito bem. Bia, você ficou mais de um mês no confinamento. Não ficou sabendo muito o que tava rolando aqui fora, além de seguidores. Além disso, tu ficou sabendo o que aconteceu no mundo. O mundo mesmo, tipo, notícias, curiosidades. Eu já perguntei, mas o pessoal falou um pouco. Pois é. A gente agora vai fazer um jogo pra saber se você imagina o que rolou no carnaval. Enquanto você tava no BBB. Tá. Então vamos começar. Preocupada com o meio ambiente, vamos falar de Anitta. A cantora Anitta resolveu homenagear alguns animais em suas fantasias de carnaval. Agora eu quero saber, Bia, quais foram? Letra A. Panda, sapo, cavalo marinho e lagarto. Eita, galera. E lagarto. Letra B. Jaguatirica, macaco e centopeia. Letra C. Lobo, guará, joaninha e guaxinim. Eu acho que o primeiro. Acertou. Ei! Chutou bem, chutou bem. Não vi. Quero dar uma conferida de Anitta de panda. Tá arrasando. Leo Santana também fez uma homenagem com a sua fantasia no bloco das Muquiranas. Que personagem ele encarnou? A. Guerreira Mulan. B. Olivia Palito, uma gérrima. C. A doce Alice no País das Maravilhas. Alice. Menina, eu tô achando que Bianca tá sabendo demais. É, eu tô comendo a hashtag de BBB, ela só ficou vendo. Ela ficou vendo a hashtag Carnaval de Salvador. Não, sabe por quê? A segunda, eu já sabia que não. Mulan é meu filme favorito. Eu teria visto, eu acho. Alguém teria me mostrado. Ah, foi por eliminação. Entendi. Gente, olha isso. Bianca, ela tem esse pezinho aí no Carnaval. Não, gente, ele é espinosa também. Não, nada. Eu tô tentando... Docinha, acho que é uma... Oi, o quê? Ai, já foi, amiga. Ela já veio quando você tava gravando. Ela tava lá. Obrigada. Cadê? Era um. Já foi, amiga. Cabinete é saída. Obrigada. Obrigada. E aí